Gente, a situação é muito grave, não só ali onde a Isa falou, no Vale de Itajaí, como em todo o estado de Santa Catarina. Não é alarde, não é pânico, a Marcia Dutra está falando só isso, só isso, só isso. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa mostrar as imagens do que está acontecendo. E foi essa a decisão da Prefeitura de Chaxim. Na ponta do link eu recebo agora virtualmente o secretário de saúde de Chaxim, William Cavalheiro. Ele já está aí posicionado para contar para a gente do porquê que a Prefeitura tomou essa decisão. Lá na cidade, fotos de pessoas na UTI, pessoas entubadas, pessoas de bruço, estão espalhadas por toda a cidade para chamar atenção para o que está acontecendo. Secretário, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma decisão radical de vocês, mas necessária? Bom dia, Marcia. Realmente foi uma situação, uma decisão que a gente teve que tomar. Realmente, diante das circunstâncias que a gente vinha vivendo aqui na nossa região. A região do Grande Oeste vem sofrendo, já não é de hoje, há um bom tempo. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a administração municipal e o pessoal da nossa publicidade da Prefeitura, tomamos essa medida impactante. Realmente, com a ideia de passar... Secretário, acho que travou o seu áudio, aliás, a imagem também. Gente, vamos reestabelecer. Gente, sinal de internet é assim, o secretário está em chaxim e está contando para a gente sobre essa decisão. O senhor me ouve agora, secretário? Reestabeleceu o áudio? O senhor me vê e me ouve? Sim. Sim, estou te ouvindo. Ô, Dan, por gentileza, enquanto o secretário fala, vamos colocar imagens aí da campanha, gente. As imagens chamam muito a atenção. Por favor, secretário, conclua seu raciocínio. O senhor estava falando da necessidade de chamar a atenção e, por isso, vocês resolveram colocar essas imagens em praça pública, literalmente. Por gentileza, conclua seu raciocínio. Exatamente, foi isso, então, Márcia. A gente analisando todas as circunstâncias e olhando as pessoas que até então parece tão longe disso, trouxemos essa realidade de perto, o que passa às pessoas que estão acometidas pela Covid-19. Então, a gente fez essa publicidade impactante, realmente, mas com a ideia de chamar a atenção e trazer a conscientização à nossa população. Olha só, gente, enquanto o secretário fala, vocês acompanham aí. Onde é que estão essas fotos, secretário? Como é que foi a distribuição? Elas estão na praça, né? Isso, nós temos uma praça grande aqui em Chaxim e utilizamos várias delas expostas ali bem na avenida principal para que todos que ali passam possam perceber. Utilizamos também as nossas redes sociais, mostrando e divulgando todo dia, seja em canais do WhatsApp, seja nas redes sociais da própria fefeitura, Facebook, Instagram e outros meios de comunicação. Secretário, ontem, quando a gente bateu um papo na nossa pré-entrevista, o senhor me falou de alguns números. O senhor falou 609 casos ativos, 150 atendimentos dia, 12 pacientes aguardando para serem transferidos e para serem internados em UTI. Esses números continuam inalterados? Mudou alguma coisa? O que o senhor pode atualizar para a gente da situação nesse momento em Chaxim? Então, os dados ainda, vamos dizer, de ontem à noite, era 11h30, quando nós falamos com o diretor do hospital, doutor Diniz, ainda havia sete pessoas aguardando leitos de enfermaria e um entubado para transferência. Esse era o dado. Ai, que pena, tivemos um problema e eu ainda queria fazer uma pergunta para ele. Eu ia perguntar para ele, para fechar, se está surtindo efeito, se ele sente que as pessoas estão, como é que as pessoas estão reagindo. Bom, Dan, se a gente restabeleceu o contato, a gente volta com ele. Se não, fica essa pergunta no ar e fica essa pergunta para você. O que você acha? Será que essas imagens vão surtir efeito? Será que as pessoas vão ver que aquilo é cena de verdade? Não é mentira, não é produção? Infelizmente, é triste, né? É triste, mas infelizmente é o que está acontecendo.